Fala my friends, tudo bem? Beleza com vocês, rapaziada? Marshall aqui de volta para mais um Modo Carreira com o Manchester United. Estamos indo bem, estamos liderando a Premier League, tivemos um jogo contra o Tottenham, conseguimos vencer no finalzinho. Uma derrota amarga, amarga contra o Burley, que vinha lá na 17ª colocação, perdemos por 3x2. Mas como eu disse, nada está perdido porque ainda somos líderes. Então vamos dar uma olhada no episódio de hoje, deixa aquele like monstruoso. Se você apoia a série, se você apoia o canal, não se esqueça, tapa no joinha. Se inscreva no canal se estiver chegando agora também e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, beleza? Você quer trocar ideia comigo? Me adiciona lá nas redes sociais, os links estão aí na descrição. Lembrando que eu uso mais o Instagram, tá bom? Eu não fico usando muito o Facebook, então me adiciona lá no Instagram. Beleza, rapaziada? Bora lá para o vídeo de hoje. Bora para o primeiro treino do vídeo de hoje, se liga aí, CD, D, B, C. Como eu digo em todos os episódios, os caras não gostam de treinar muito não. Não gostam não, mas olha o Awar, cara. O cara tem 21 anos, molecada, já está indo lá para 86, mano. Ele é monstro, esse maluco é monstro. Olha aí, temos uma oferta aqui pelo Martial do PSG, cara. O PSG está oferecendo 91 milhões, o cara vale até 141. Claro, porque eu vou negociar. Eu vou negociar e vou tentar a próxima aí dos 141 milhões. Vou começar aqui com 141 milhões, que é o valor máximo que ele pode. E eles já fecharam. Caraca, moleque! Tá bom, isso não quer dizer que ele vai, né? Ele vai ter que aceitar a proposta lá. Vamos ver se ele vai querer fechar e querer ir lá para o PSG, mas... Se eu soubesse, tinha pedido mais. O Toni Kroos foi vendido sim, 66 milhões serão adicionados à conta bancária do United assim que o jogador sair do time, que vai ser aí no início da próxima janela, beleza? Caso o Martial também aceite o contrato com o PSG, ele também deixa o clube no início da próxima janela e aí a grana é adicionada aqui no United, beleza? Vamos ter um jogo agora aqui, ó. Se liga na tabelinha, 16 avos de final aqui da Europa League contra o Fernand Bach, rapaziada. Lembrando que o artilheiro da competição é o Cristiano Ronaldo, que está disputando com o Klaus ali. Então, vamos pegar firme, vamos pegar pesado aqui. Cristiano Ronaldo ser aí o artilheiro aqui da UEFA Europa League, beleza? Bora lá para o jogo então, vamos jogar essa partida. Deixa eu selecionar o lado, o uniforme de rosinha. Vamos do jeito que o jogo sugere, vamos do jeito que o jogo sugere. Vou de rosinha, eles vão de listrado. O time é totalmente titular para esse jogo lendário. Cinco minutos do tempo está fechado, é a Europa League, eu quero vitória. Então, Red Devils, bora! Vamos cortar aqui então, rapaziada, por causa da musiquinha. Vou cortar essa entrada aqui. Se liga aí a entrada dos jogadores. O The Re já entrou ali, sabe quem está meio gripado? Com uma mexidinha, coçadinha no nariz ali. Vamos lá. Os dois times... Nossa, cara, eu não canso, cara. Eu adoro essa tomada aérea, velho. Principalmente quando ele mais longe aparece no estádio. Eu acho muito lindo, cara. Muito lindo. Vamos lá. Bora lá. 0x0, Fernandes e United. Olha a bola, a bola é dos caras. Bruno Fernandes. Vamos. Icardi. Icardi esperou bem a passagem do Neymar. A passagem é boa. Tem o CR7. Ai, cara. Tira o goleiro, tirou de lá. Goleiro tirou. Lembrando que o CR7 estava atrás da linha da bola, por isso não foi impedimento, tá, rapaziada? Por isso não foi impedimento. Olha a roubada de bola. Icardi, CR7. Tem o Neymar. Ele preferiu o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes deixou a bola com o Neymar. Neymar tentou a jogada individual. Ai, eu tentei o passe e não consegui. Agora sim. Toni Kroos. O rei se jogou na frente da bola, velho. Se jogou na frente da bola. Escantei a bola aqui no primeiro pau. Se liga. Não consegui. Não consegui nada. Icardi fez a proteção. Tentou jogar lá para o Bruno Fernandes. A zaga do Fernandes bate. Está fechadinha, cara. Fechadinha. Os caras estão tentando sempre sair no chutão. Obviamente que favorece a nossa defesa. Mas está difícil de entrar, cara. Está difícil de entrar. Quem sabe agora com o CR7. O que é isso? A bola pingou sozinha. E olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. O cara não quer nem saber, não, velho. O cara mete o bicudão. Vamos. Vamos. Sem medo. Ah, 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 ah. Ainda não. Ainda não. Agora. Toni Kroos. Ajeita para o Rodrigo. Isso. Ajeitou o Rodrigo. Bateu. Fraco. Bateu mal. Agora, agora. Vai. Ajeita, ajeita. Ajeitou. Vamos. Isso. Isso. Toni Kroos. Conseguiu. Fez o giro. Tentei ajeitar ali, cara. Três em cima do Toni Kroos, cara. Essa defesa está embaçada. Toni Kroos. Está embaçada. Luciano Ronaldo caprichou. Icardi. Está lá. Mauro Icardi. Boa, Mauro Icardi. Faz o gol do United aos 38 minutos de gol. Boa, esse seria o United ali na frente. Eu cortei o replay sem querer. Me desculpa aí. 1x0 United. Olha o Grimaldo puxando contra-ataque. Boa bola para o Neymar. Boa bola para o Neymar. Neymar fez o corte. Trouxe para o meio. Achou. Toni Kroos. Colocou no cantinho. No cantinho. E a bola passa milimetricamente ao lado esquerdo do goleiro. Olha aí, cara. Fez tudo certinho, mano. Faltou sorte. Bola nas costas. Se liga. Derrei a saída de soco. Boa. Boa bola. Boa bola. Será que a gente consegue sair rápido? Não, não consegue porque o juiz não deixou. O juiz apita o final do primeiro tempo. 1x0 para o Manchester United. Olha a bola. Com a Buena. Toni Kroos. Cruzamento. Tira daí. O Moses cabeceou. Ainda bem que ele cabeceou muito para cima. A bola sai. É tiro de meta. Agora a gente tem que tomar cuidado. Isso. Boa. Boa. Ah, falta, juiz. Falta do Semedo, rapaziada. Falta do Semedo. Vamos tomar cuidado. Será que eles vão mandar direto lá na área? Vamos tocar aqui? Não. Vamos andar lá. Vamos andar lá na entrada da área. Ai, ai, ai. Ainda bem que o derreio estava ali. Olha o Fernand Bac chegando, rapaziada. Ai, mano. Ai, mano. Isso. Boa, 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 boa. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. O Bruno Fernandes. Isso. Passa. Passa, Icard. Passa, Icard. Icard passou. Olha o Icard. Olha o Icard. Bola no Icard. Saiu. Saiu. Ai, caramba, mano. Eu tive que sair do carrinho ali, velho. Mas aí eu fiquei numa situação um pouco mais complicada para finalizar o lance aqui. Mas é escanteio. A gente tem um escanteio para cobrar. Bola no Neymar. Neymar fez o corte. Trouxe. Olha aí. Olha a posição do goleiro. Bateu de três dedos. Que batida perigosa do Neymar. A zaga afasta de lá do jeito que dá. Olha aí o chutão que virou lançamento. Grimaldo afasta. Recupera ali. Deixa a lateral e para o contra-ataque. Sem medo com ela. Se liga. Tem aberto ao ar. Olha aí a bola do ao ar para o CR7. Olha que bolão. Olha que bolão. Vamos, vamos, vamos. Gomes. Passou perto. Caraca. Quase, mano. Ao ar. Boa bola com o CR7. Se liga. Ai, mano. A zaga fechou bem, cara. O Reis chegou bem ali. Fechou legal em cima do Icardi. Eu não consegui concluir. Mas a bola ainda é do United. Vamos. Vamos, vamos. Será que dá? Será que dá? Isso. 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 Icardi. 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 É o nome dele. Icardi Monstro. Icardi Monstro. Que jogada maravilhosa aqui do United, hein? Esse gol no finalzinho. Olha isso. Ó. Olha essa bola. Olha isso, cara. Olha. Meu Deus. E o domínio, hein? E o domínio pisou na bola lá. Futebol de salão. Adiantou. Rolou ali. Bonito. Ajeitou. Bateu. Alto. Forte. 2x0. United. Maravilha. Final de partida, rapaziada. 2x0. Dois gols do Mito. Mauro Icardi aqui, cara. Maravilha. De apresentação do Mauro Icardi. 9.3 pra ele. O United finalizou 10. Fernand Bach chegou apenas duas vezes, cara. Duas vezes. Acertaram apenas uma. Muito bem. United 2x0. Ótimo resultado. É. E o Creswell não quis ir lá pro Benfica, cara. Mano. Que merda, né? Porque o Benfica tinha pago bem nele. Tinha pago bem, mas ele não quis não. Ele quis ficar. Já temos agora o jogo de volta contra o Fernand Bach, rapaziada. 2x0 no agregado. A gente vai jogar agora em casa. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá legal, cara. O tempo tá fechado. Tá bom, não. Tá fechado. Tá legal? Tá. Eu gosto do tempo fechado. Então, pra mim, tá legal. Tá? Então, pra mim, tá legal. Bora lá, United. Olha aí o estádio Old Trafford lotado. Recebendo o Manchester United. Joguei em casa. Se liga aí. 2x0 agregado. Tá aí. O Mauro Icardi fez dois gols na partida anterior, né? Por isso, estamos com o agregado de 2x0. Vai rolar a bola pro primeiro tempo. 0x0. A bola é do United. Cross. Boa bola pro Icardi. Devolveu ali no Bruno Fernandes. Foi desarmado. Ih, rapaz. Ih, molecada. Ih, molecada. Olha aí. Aí ele perdeu um pouco o lance. Tomara que não dê certo. Vamos marcar bem. Isso. Romagnoli pra cima dele, filho. Romagnoli pra cima dele. Sem medo. Boa bola. Cristiano Ronaldo. Boa bola com o Bruno Fernandes. Vamos, Fernandes. Isso. Bruno Fernandes. Nossa, Bruno Fernandes. Monstro demais. Cortou. Cristiano Ronaldo. Eu tentei bater. A bola não fez a curva que eu queria. E foi mal pra caramba. Bruno Fernandes. Boa bola por cima pro Neymar. Olha o Neymar. Olha o Neymar. Ô, louco. Ô, louco. A jogada do Neymar. Que jogada maravilhosa. Ele ajoitou. Toni Kroos pra bater. Foi desarmado bem no momento do chute, cara. Nossa, jogada do Neymar. Neymar. Fogado, hein, mano. Olha aí. Olha aí. Vamos tomar cuidado. Cruzamento. Boa, Nelson Semedo na cobertura ali. Escanteio. Agora aqui pro Ferdinbach. Rapaziada, vem bola na área do United. Vamos tomar cuidado pra tirar essa bola. Vai, vai, vai. Atiramos. Afastamos o perigo dali. Agora o Valbuena. Não dá pra não tirar. O juiz dá o pênalti, rapaziada, na jogada do Toni Kroos. Mano, eu não acredito. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Frente, de frente, de frente, de frente com o jogador, cara. Penalidade máxima. Penalidade máxima. Erreia. Mas erreia. Ele bateu mal pra caramba, mano. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2x0 no agregado. Placar local de 0x0. Estamos jogando bem, cara. Não estamos jogando mal, não, mano. Não estamos jogando mal. Então eu vou tirar o Kroos aqui. Vamos deixar ele descansar. Vou colocar o Awar. E hoje eu vou tirar o Bruno Fernandes também. E vou colocar... Cadê o Gomes? Eu vou colocar... Não, vou esperar mais um pouquinho. Eu vou entrar com o Gomes um pouquinho mais pra frente. Eu vou cansar um pouco mais os jogadores do Fernand Bach aqui. E depois a gente entra com o Gomes mais descansado ali pra dar gás. O Neymar vem buscar o jogo. Ô, louco! Que isso, Neymar! Que isso, Neymar! Que isso, mano! Se liga! A bola do Neymar! Mano, que jogadaça do Neymar puxando o contra-ataque ali. Deixando a bola com o Bruno Fernandes. Pena que não resultou em gol, mas a jogada foi bonita, hein? A jogada foi boa. Awar. Boa bola. Bruno Fernandes tem espaço. Uh, mano. Foi travado na hora do chute. Termina o jogo, rapaziada. Dá 0x0 e esse 0x0, obviamente, que é bom pro United, né? 2x0 no placar agregado. E o United consegue aí passar a frente numa boa partida. Neymar, jogador da partida aí com 8,2. Eu dei 9 finalizações. Fernand Bach deu 6. Acertaram 3, mas não foram tão perigosas. Boa, United! É isso aí, rapaziada. Martial foi vendido. 141 milhões. 132 serão entregues ao Manchester United assim que o jogador deixar o clube. Vamos dar uma olhada na tabela, molecada? Olha aí, o United vem na frente com 56 pontos. O Liverpool tá coladinho ali com 53, apenas 3 pontinhos atrás. Os Wolves vêm ali na terceira colocação e o Tottenham na quarta. O City tá lá na sexta e nós vamos jogar agora contra o Newcastle, que está na sétima colocação com 39 pontos. E olha aí o som passando o Cristiano Ronaldo em gols aqui da Premier League. O cara tá com 14 gols. E o Cristiano Ronaldo com 13, seguido de pertinho pelo Neymar, que está com 12. Bora lá então pro jogo contra o Newcastle. Eu vou com o uniforme número 1. Eles também vão de número 1 e hoje eu vou jogar diferente. Para o jogo de hoje eu vou jogar dessa forma, rapaziada, Martial King. Só vou deixar o Cristiano Ronaldo ali, porque, cara, ele tá um gol atrás. Quem sabe eu consiga fazer o gol com ele aí e empatar ali na artilharia. Vamos tentar fazer alguma coisa com o CR7, beleza? Gomes McTominay ao ar. O único... vai ficar aí os dois únicos titulares, na verdade, é o Maguire, o De Gea e o Cristiano Ronaldo. O restante de todo mundo. Vai entrar o Dalot, o Caldara, o Cresswell. Vai entrar todos os jogadores suplentes aí pra partida de hoje, beleza? Lendário, 5 minutos. Tá com chuva. Tá chovendo. Então, vamos lá que a gente vai jogar fora de casa e bora lá, Red Devils. McTominay. Olha a jogada. Mano, que jogada bizarra. Que jogada bizarra. Eu fiquei até sem falar. Eu vou colocar mesmo na edição que eu fiquei sem falar, porque eu não consegui entender. Olha o pênalti que eu consegui. Eu tava pra... Que bizarro, velho. Que bizarro. Eu não acredito que ele apitou esse pênalti. Eu não acredito que ele apitou esse pênalti. Não acredito mesmo, na moral. Vamos lá. CR7 pra cobrança. Vai lá. Partiu o CR7 e errou. Pênalti roubado, velho. Não adianta. Não entra. Olha o Gomes. Vem trazendo. Vamos. Vamos. Olha o CR7. Bola pra ele. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim. A bola do CR7. É assim que tem que ser feito, cara. Pênalti roubado, a bola não entra. Tem que ser de jogada boa. Tem que ser de jogada bem feita, mano. Olha aí a jogada do Gomes. Gomes colocou o CR7 numa posição maravilhosa. Ele já viu ali a saída do goleiro e deu aquele tapinha. 1x0 United e CR7 fazendo o dele. Olha o Gomes. Boa bola. Tentou. O CR7 não deu. McTominay roubou bem. Olha o Gomes. Tem o CR7. Tentou. Tá sem espaço. Ah! E a cobertura chegou bem na hora, hein. Chegou bem na hora, hein. McTominay. De novo. Com a bola do Gomes. Achou o Chong. O Chong isolou. Caramba, mano. Que passe. Que passe. Que passe. Isso. Como é? É o Dalot, né, velho? O jogo Dalot é mito. É um mito esse português. Ao ar. Gomes. McTominay. Boa bola. CR7. Vamos. Martial. Esperou a subida do CR7. Passe foi precipitado. Melhor ainda foi a precipitação da zaga em tentar tirar aquela bola desse jeito. Eu consegui descolar um escanteio. Escanteio pro United, rapaziada. Vou tentar mandar aqui no primeiro pau, porque a gente tem o CR7. A bola não foi nele. Olha aí. A bola vai voltar. Vai voltar. Vai nada. Olha aí, rapaziada. Olha o cruzamento. Derreia. Sai lá de soco. A bola. Uh, que golaço. Que golaço, meus amigos. Que golaço que eu tomei. Minha nossa. Minha nossa. Olha aí. O DG saiu de soco. Ajeitou de cabeça. Que isso, cara? Que golaço. Que golaço. Um dos gols mais bonitos que eu vi no FIFA até agora. Olha aí. Acertou uma bicicleta que encobriu todo mundo. Minha nossa. Que golaço. Um a um. Olha o Gomes. Cristiano Ronaldo veio buscar. O Chong está com ela. Ajeitou. Olha o Gomes. Boa bola com o Martial. Opa, falta nele. Falta nele. Falta perigosa, hein, molecada? Falta perigosa. Os 87 aqui. Não vou nem mostrar o replay. Porque foi falta mesmo. Essa sem dúvida alguma foi falta. Vamos lá. Será que o CR7 faz? Será que o CR7 faz? Vamos, Cristiano Ronaldo. Partiu. Bateu. Cristiano Ronaldo na trave. A bola explode no travessão. Final de jogo, rapaziada. Com esse golaço maravilhoso. O gol mais bonito que eu vi no FIFA. Um dos, pelo menos. O mais bonito que eu vi até agora aí. O Newcastle empata. A partida. E o Manchester United sai daqui com 1x1, mano. 1x1. Um pontinho para cada lado. E agora a gente tem que ver como é que foi o Liverpool, né, cara? O Liverpool estava 3 pontos atrás. Preocupante. Preocupante. Enriol Gomes foi ali o jogador da partida. 9 para ele. Newcastle, cara. Se liga. Duas finalizações. Duas. Eu fiz 13. E os caras fizeram um gol mitológico. Um gol sem precedentes. Que golaço. Maravilha, rapaziada. Maravilha. Mesmo com o empate, o United permanece a ponta com 57. E o Liverpool fica ali com 54. Os dois times ali com 27 jogos. O Manchester United tem duas vitórias a mais ali. 17 vitórias contra 15, mano. O Liverpool vem empatando bastante, né? Empatando bastante. Mas também tem uma derrota a menos. Eu tenho uma derrota a mais. Mas estamos à frente. 57 pontos e tá tudo legal. Lembrando que o próximo jogo do United é a final da Carabao Cup contra o Arsenal. Então teremos final da Carabao Cup no próximo vídeo, beleza? Se você gostou desse, deixa o like. Se inscreva no canal se estiver chegando agora. Claro, se você quiser trocar ideia comigo, o Instagram tá aí na descrição. Vai lá e me adiciona. Me segue lá. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau.